E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo de configuração de tonagem no Forza Horizon 4 E hoje a gente vai testar a nova configuração de tonagem que eu fiz para o meu Honda NSX 92 no modo online Lembrando que essa configuração de tonagem ela já está compartilhada, se você quiser baixar ela é só colocar minha Gamertag na pesquisa de configuração de tonagem Se caso você não sabe minha Gamertag eu vou deixar na descrição desse vídeo para você baixar a configuração depois E não se esqueça é importante a sua participação nesse vídeo, se você está gostando dessa série é importante que você deixe um like aí E manda um salve para mim nos comentários e escreva Forza Horizon 4 para dar aquela relevância para nós Vamos para a nossa primeira corrida aqui de teste do nosso Honda NSX 92 no modo online O Nick está com um dele ali, vamos testar como que está a largada, se meu carro consegue acompanhar Para a gente fazer uma comparação aí de configuração de tonagem, ele está bem na minha frente ali O Vertex está aqui comigo, ele me ajudou a desenvolver essa configuração juntamente com o Exotic também Um cara que, ele é o detetive de configuração de tonagem, um cara que descobre tudo Eu quero fazer a McLaren ali, eu não sei se deu para ver, mas eu acho que é a McLaren 570S, uma coisa assim É um carro que a configuração de tonagem dela não precisa de aero na frente e atrás Eu percebi um desempenho interessante, o Vertex disse que é um carro muito bom Como você está vendo aí, esse carro aqui não é um carro assim que a gente se surpreende com o desempenho dele Ele já era esperado, é um Honda NSX, ele foi, a gente sabe, é um carro que foi desenvolvido juntamente com as dicas do nosso querido Ayrton Senna Então a gente não se surpreende se esse carro aqui consegue ganhar várias corridas, então não é surpresa para a gente Configuração, lembrando que já está compartilhada, tá? Essa live, esse vídeo que eu estou fazendo faz parte da playlist de configuração de tonagem Eu estou aproveitando e atualizando as configurações de tonagens antigas Porque todo mundo faz isso, todo mundo começa o jogo, testa alguns carros, vê uma configuração de tonagem boa Eu fiz essa configuração de tonagem, eu estava ganhando algumas corridas com aquela configuração mais antiga que o pessoal curtiu muito Aí aquela configuração mais antiga, hoje o Vertex falou para mim que tem como melhorar O Exotic disse também que é um carro muito bom, mas tem como melhorar assim como o Ford GT Tem um pessoal também que falou que o meu Bonishake também é um carro excelente E tem como deixar ele mais nervoso ainda Então a gente vai ter que correr com o Bonishake no modo online, o pessoal fica bravo Aquele último Bonishake que eu fiz o pessoal já ficou grilado porque no modo online ele já estava bravo E o pessoal está falando que tem como melhorar ele ainda, então minha amiga a gente vai moer com ele Então é importante, não se esqueça, deixa um like aí, deixa um comentário também para dar aquela relevância para o vídeo Para a gente ir trazendo mais séries de configuração de tonagem aqui para você Agora vamos para uma corrida de circuito, estou largando em sexto O Vertex, o Kaique está aqui, o Kaique que era da FRF O Vertex disse que está com um carro ali meio diferente, deixa eu ver Ah, ele está com uma Centenário, ele colocou uma Centenário na classe S1 Será que o cara manja de configuração de tonagem? O cara é velho aqui já Olha o Kaique aí, os carros do Kaique são muito bons de curva O Kaique evoluiu bastante nas configurações de tonagem Ele era um piloto da FRF, parece que ele não quer muito compromisso É aquele cara que anda muito, mas ele não quer muito compromisso Eu conheço muitos pilotos que são pilotos de alto nível Tem o Chris, que é um gringo aí que corre nas minhas lives Ele é um piloto que tem um nível alto e assim, ele não faz parte de equipes Então, às vezes o cara pensa assim que tem que ter, você tem que se dedicar bastante Lógico, tem várias equipes, não é como antes que o cara tinha que se dedicar muito Hoje você encontra equipes de vários tipos de perfis Tem equipes que é aquele grupo de amigos que querem fazer um clã ali pra correr no modo online Trocar uma ideia, esse tem muito no Forza Motorsport É aquele tipo de equipe mais casual Tem aquela outra equipe que são de pilotos que andam bem, mas que não treinam Eu até consegui ganhar umas corridinhas aqui no Forza, mas eu não fiz rivais ainda Vai chegar um certo nível aqui que o pessoal vai ter que, além de ter um excelente carro Vai ter que, pelo menos, entender como que funciona o circuito Porque o pessoal tá treinando Principalmente essa galera, o Vertex, o pessoal da FRF Da X96X Que é a equipe do Bruno Venom O pessoal tá treinando O rivais chegou, então vai chegar um momento aí Que a gente vai ter que atualizar os carros mesmos Mesmo porque o pessoal tá andando demais Já tá andando demais, né? Então a gente já tem que ter carros ótimos pra correr com essa galera O Kaique tá na cola minha aqui, não larga Isso aí é normal Um cara que anda muito O Vertex já tá ali em terceiro Nervoso também Então a gente não se surpreende com esse cara Por isso que é muito importante Além da gente ter uma noção de pilotagem A gente correr com configurações de tonagens boas também Corrida de circuito Agora a gente vai testar o carro em condições de pista molhada Tem uma galerinha muito boa aqui Tem galera de clubes Então dá pra gente testar o desempenho do carro sim Circuito travado o carro tem que ter Além daquela aceleração ele tem que ter manobra também Esse carro aqui ele é um carro completo É um tipo de carro que se você tem reto ele tem velocidade Se você quer manobra ele tem também Esse carro aqui tem 8,9 de manobra Só pra você ter uma ideia Um carro com 8,4 de manobra já é um carro muito bom Só que esse carro aqui ele é um carro que é 8,9 de manobra É uma coisa assim que deixa ele mais equilibrado pro perfil do carro É um carro que tem uma... Não dá pra... Visualmente dá pra ver que ele é um carro muito trabalhado na questão da aerodinâmica É um carro que tem uma força G muito boa Assim, o desempenho dele no circuito Já dá pra gente perceber aqui vendo no minimapa a distância que eu já estou Dos outros jogadores que não são jogadores de nível baixo São a galera de equipe Tem um left ali Tem a galera da pro Então são caras que andam muito bem Os caras tem condições de buscar esse carro Talvez configuração de tonagem ou costume da pista Que nem também a superfície também Tem que ver como que está a configuração de tonagem do pessoal Que isso influencia bastante Eu até lembrei de falar também Que eu não gostei de correr com esse carro aqui na neve Eu percebi que depois das atualizações que teve E as últimas Nem todos os carros você consegue um bom desempenho na neve Tá bem assim A gente pode até jogar que está aquele nívelzinho de simulação Sabe que muita gente que nega que tem aqui Mas assim, você percebe nitidamente a diferença de você andar com esse carro aqui na neve Essas condições de pista aqui O carro ainda tem um cravo no pneu Aquela coisa Mas na neve esse pneu aqui não consegue Tem que ser pneu de rally Inclusive, sem querer eu acabei deletando a configuração de tonagem que eu fiz Do meu Viper 2008 para rally Só que eu fiz o vídeo dele, não está aí no canal Dá para eu copiar esse vídeo E fazer a configuração Só que é aquela correria, né Assim, eu queria muito postar vídeos Pelo menos dois vídeos todos os dias Mas infelizmente o computador meu não permite Edição de vídeo é um vídeo por dia Ainda mais o piloto que eu estou na Bahia, né Por enquanto, ele não dá nem para fazer live aqui Mas aí a gente vai resolver isso depois Corrida de velocidade à noite Tem uma galera muito interessante aqui para a gente comparar a configuração de tonagem Tem Ford GT 2005 sem aero McLaren 570S Aston March e Oni 77 São carros assim que tem uma velocidade sem contar os outros Eles estão ali na frente Ford GT sem aero Com certeza é um carro que é uma configuração para reta E esse circuito aqui é muito bom de reta A McLaren está passando aí Eu quero dar uma olhada nesse carro Hoje mais tarde Para ver se realmente compensa Fazer uma configuração para esse carro Estou curtindo muito essa série, viu gente É muito bacana vocês deixarem um like Comentar aí para mim fazer mais vídeos como esse A galera está gostando Eu estou gostando de fazer também Inclusive quando eu voltar para Goiânia E voltar a fazer lives com os inscritos Eu quero fazer lives Eu quero dar um jeito de melhorar Que nem eu estava comentando antes A questão do meu computador Por enquanto eu não tenho Não sou como os outros youtubers Que tem patrocinadores Tem computador de última geração Mas eu vou dar um jeito de Eu estou juntando uma grana Eu queria comprar um outro Xbox Porque o meu é o Onifet É o mais antigo O frame cai bastante Tem muito vídeo que eu tenho que deletar Porque o frame cai demais Então eu queria melhorar ele Mas eu vou ter que optar para melhorar o PC Porque eu quero fazer lives Igual o pessoal que joga FPS Faz a live Aí depois que termina a live Você grava os melhores momentos As melhores corridas E compartilha Bota o nome da configuração de tonagem Que foi utilizada Aí o pessoal vai lá e baixa Porque isso facilita bastante Porque traz vídeos para o canal Com boa qualidade Porque assim Por exemplo Eu estou fazendo uma live Aí eu faço aquela corrida top Que muitas vezes rola durante a live Uma live de 6 horas Assim sempre tem aquelas corridas Assim emocionantes Aí não dá para mim gravar essa corrida Porque o computador meu Ou ele faz live Ou ele grava a corrida Sabe Ou você faz live Ou faz a corrida Então isso acaba atrasando demais Vamos finalizar o nosso teste No modo online Com o nosso Honda NSX 92 Nessa corrida de velocidade O Ford GT ainda está ali Aquele piloto é muito bom O cara que está com a galardo Também é um cara que tem uma experiência Boa em jogabilidade Então vai dar para a gente ter uma ideia Da nossa configuração de tonagem Porque esse cara aí Anda demais Acredito que ele vai dar um trabalhinho Principalmente nas retas Porque a galardo é um carro No Horizon 3 Esse carro era muito bom Ele tinha uma configuração de tonagem Do Vertex Que nossa Era um carro excelente A Ferrari 458 Também era muito boa lá Aí depois que o jogo Muda de jogo Olha o Ford GT Você muda a superfície Você muda a característica da pista Se você for fazer uma comparação Das pistas Os circuitos Corrida de velocidade Olha só Ela não está aguentando na reta não Se você for fazer uma comparação Do Horizon 3 para o 4 Você vai perceber que o pessoal Utiliza mais o motor V8 Aqui E o V12 usa mais na classe S2 Alguns casos na classe S1 Se você quer fazer uma configuração específica Você usa um motor V10 Até um V10 V12 Para algum circuito específico Principalmente se você quer fazer Uma volta rápida Pegar um top 1 Mas em geral A característica de circuitos É nitidamente Você percebe que mudou bastante Eu gosto mais desse perfil Do Ford Horizon 4 Porque você percebe Que tem bastante curva Sempre tem uma curva Curva de baixa velocidade Então isso exige mais Que o piloto tenha Mais conhecimento Sobre manobra Pilotagem Que tem bastante dicas Aí no canal também De como jogar sem controle de tração Como jogar sem freio ABS Controle de estabilidade Eu já fiz um vídeo No Fosa No Fosa Motor Sport 7 É uma coisa assim Que não tem necessidade nenhuma E outra coisa que eu percebi também Que o pessoal Na classe A Está andando muito Com carro com tração traseira É bom a gente Ficar ciente disso E carro com tração traseira Aqui no Horizon Como tem uma potência Muito alta Você vai ter que andar Com controle de tração ligado Aí sim você vai precisar Beleza? Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança